Salve rapazes, sou a Vem com a Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês e bom rapaziada no vídeo de hoje É um vídeo bem nostálgico que eu tava afim de gravar tinha uns dias já né E com várias situações acontecendo aí, pessoal perguntando noite e dia pra mim sobre a Breckman né Hoje eu vou dar um parecer pra vocês, explicar tudinho, mas antes de tudo mano Tamo aqui ó no Argin Botânico de Londrina, vem aqui com a Isabela Opa! E mano, daqui a pouquinho a gente vai lá pra cidade dela que ela tem que ir buscar umas jaquetas Que ela tem que gravar uma publi E eu vou gravar pra vocês mano, nosso fim de tarde Hoje basicamente eu vou mostrar pra vocês um pouco da nossa trajetória, do nosso grupo né Pra quem não sabe, a Breckman não vem desde hoje, já vem desde 2015 na verdade Ela já era formada até antes, só que ainda não tinha o nome e aí veio o nome Breckman Que vocês conhecem aí e tudo E mano, hoje eu vou mostrar pra vocês aí passo a passo de como que foi, de onde que surgiu e tudo mais Depois eu vou explicar pra vocês basicamente o que aconteceu né, o que acontece com a Breckman Se eu faço parte ou não, como que tá a situação e tudo mais Então deixa o dedo no like aí, já se inscreve no canal e vamo que vamo, moleque Tamo de Meca, graças a Deus E é isso Tá bom E aí, por que você tá travando? Vou mostrar até pra você, acho que você nem conhece também, onde foi o primeiro apartamento da Breckman, você sabe? Não, eu só saí da mansão Tá, eu vou mostrar pra você então o apartamento e a mansão Nossa No horarinho de pico que tá aqui Aham Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo Não E é isso mano, tá o horário de pico aqui em Londrina Mas, tem muito pra gente fazer Vamos dar uma passada lá então, moleque E é isso A última é impossível, o pessoal não conhecer né A última, eu vou mostrar tudo aqui, pelo menos a do Brasil tá rapaziada O passo a passo, mas teve a dos Estados Unidos, teve duas nos Estados Unidos Que não tem como mostrar né Vamos primeiro visitar o apartamento né mano, pra você que ainda não sabe Foi o segundo contato do pessoal da Breck Pra quem não sabe onde começou tudo mesmo, foi na casa do Edu O Edu começou a reformar lá, pra ele poder gravar lá e tudo mais Ele nem gravava vlog ainda Ele gravava mais Minecraft e tudo E aí foi quando o Afren veio pra Londrina Eu conheci lá na casa do Edu Portuga já colava com a gente também, o Maicon A gente já se conhece, tem uma cara E em seguida chegou o Aruan e o Havanha Então mano, a gente vai estar lá visitando o apartamento Que foi quando os meninos chegaram aqui em Londrina E aí eles decidiram pegar esse apartamento e tudo mais E vamos lá Deixa que na volta Bom rapazes, chegou o nosso evento Bang, pra você que não sabe, a Bang está patrocinando todos os nossos vídeos Então muito obrigado Bang E meu, pra você que ainda não conhece a Bang, a Bang tem os melhores energéticos E eu posso falar o porquê Hoje a gente está aqui com o sabor Frozen Rosé, pra você que é uma mancha de tutti-frutti moleque Esse aqui é o sabor ideal E mano, se você me dá licença Sabe moleque, aquele chicletinho de tutti-frutti Vem esse gostinho no final, é maravilhoso Sabe o melhor de tudo? Não tem nada de calorias Nada de açúcares e também nada de corantes artificiais Então você pode tomar vontade, não fazer nenhum tipo de mal pra sua saúde, beleza? Então meu, corre, o site está na descrição E aproveitando falar disso Tem 10% de desconto, todo mundo que for através de mim Digitando meu cupom MAT10 lá no site Beleza? Então você faz sua compra lá do que você quer Também tem roupas, tem vários outros sabores E aí você digita o meu cupom MAT10 Que você tem 10% de desconto no meu cupom O negócio é o seguinte Se você é blogueirinho, se você gosta de YouTube Tem o canal oficial da Bang aqui na descrição Juntamente com o Instagram oficial da Bang E aproveitando isso Vai lá na última foto deles, comenta a hashtag Nem pelo Matheus Quas, nem assim eles patrocinam mais vídeos Fechou? Muito obrigado Bang Vamos pro vídeo agora Que é nóis Gente, estamos chegando aqui O pessoal de Londrina está ligado Aqui é a Gleba Palhano Se liga só, os prédios Mais brabo que tem E aqui, mano, é a zona mais nobre de Londrina Tá ligado? Então, tipo Acho que ninguém ali, mano Naquela época lá Ninguém nunca imaginava que Um dia, por exemplo, morar aqui E chegamos Esse foi o primeiro apartamento da Breckman Bonito demais Torre de Madri, famoso Aqui, mano, era fuzica Eu não tinha carro, eu era menor Eu sou o mais novo da Breckman Eu sei agora Mas eu era o mais novo da Breck E eu pegava o blusão, mano Eu parava todo dia nesse ponto ali, ó E vinha pra trobar os meninos Olha lá, ó Ponto, Jônio Dá até pra ver daqui, ó É verdade Mas, ó Dá pra ver De frente agora o bichão, ó Chegar aqui do nada É alta em Sangue de Jesus Bonito também Ninguém imaginava, tá ligado? Tipo, era tudo molecada, mano Que, tipo, ninguém ali tinha uma condição Na hora, tá ligado? E do nada Tava Os molecada morando aí Top demais E aí, mano Eu lembro que Todo mundo ficava inconformado Porque, velho Era tudo molecada Tipo Num apartamento De rico, tá ligado? E só que a gente tinha carro Na época ainda era Aruan Era um Crossfox Eu lembro que, mano Teve um dia Que eu acho que foi Entrou oito Dentro do Crossfox O Alfredo no porta-mala Edu aqui no passageiro Um monte de molecada aqui Mano, uma galera, velho Pra fazer o quê? Não sei Aí, após aqui Foi a mansão Brackman Que eu acho que Onde deslumbrou Conheceu a Brackman e tal Acho que foi o O auge da Brackman, eu acho Na minha opinião Foi lá a mansão dos Estados Unidos Só que aqui já tava um bagulho Mano, surreal Me fala vocês Onde vocês conheceram A Brackman aí nos comentários Mas enfim Vamos dar um pulo lá Antes que escorece E depois a gente vai Pra Pucarana E depois eu vou colocar Uns takes pra vocês Aí, eu quero fazer um passo a passo Falta mostrar a mansão Só que a outra A mansão ali Eu tenho um vídeo lá já Eu vou mostrar pra vocês Tinha a mansão ali? A mansão, a última, ué Ah, tá Continuando aqui no bairro Nobre, né Perto, próxima Galera Paoliana Aqui de Londrina Chegamos a segunda E na minha opinião Nas mais famosas Noções Da Brackman E também do Youtube Que foi aqui, mano Esse bairro aqui Ele é muito novo Tá ligado? Ele é top demais E mano, só tem Casona De luxo aqui Você não achar A casa feia nesse lugar Só com a zona braba A gente não imaginava Tá lá na Glebo Num apartamento A gente nunca Queria imaginar Tá numa mansão dessa Tá ligado? E aqui já começou A situação a melhorar O Edu já pegou Veloster Depois já tava Já tava com a Audi Aqui E aqui Não vou ficar parado Muito aqui não Porque tem segurança Meu Deus do céu Não sei se tá morando Alguém Provavelmente deve estar É chato Vai ficar gostando Mas enfim Não tem mais um Manequim aqui de roupa Eu acho que não tem Mais ninguém não Ah, acho que não E aí aqui o pessoal Já começou a melhorar A condição financeira Já começou a melhorar É, graças a Deus O pessoal Geral trabalhou bastante Aí Edu Já lançou A5 Aruan Já tava de Mercedes A A200 Eu não sei se a dele É 200 A250 não Era uma A200 Branca O pessoal vai lembrar aí Tá ligado? Mas enfim Foi essa Lançou a Mercedes Portuga Já tava de BM Tá ligado? Lançou a BM Zona Da Braba 320 Mano Aí começou a A dar as coisas Começou a vir mais gente Tava a formação Se eu não me engano Quem era? Edu Olha a frentinha Saída no apartamento Aí atrás da coxa E aí tava Edu Aruan Portuga Eu Danilo Havanha Inê João Eu acho que era essa a formação Corrijam se eu estiver errado É tanta gente Mas eu acho que essa era a formação Tipo, mano Foi uma das melhores épocas Da minha vida E do grupo Eu acho Que, mano Tava, velho Tava todo mundo Tá ligado? Um milhão Foi uma época da hora Tá ligado? Tipo, aconteceu muita coisa Cada um Levou como aprendizado E foi trabalhando E aí Surgiu a ideia Que Nessa época Eu tava morando ainda Eu cheguei a morar Ah, tava o Michael também Pô, tava a sensação do Mycola O Mycola também tava aí Nessa época Eu cheguei a morar Dois ou três meses Mas, tipo, eu ficava todo dia aí Tinha dia que eu ficava virado Pra poder ir embora A pé Porque, tipo O meu cara tava dormindo Então, tipo Eu pegava e Esperava amanhecer Pra ir embora a pé Que eu era a última a dormir Eu cheguei a ficar três dias virado E aí o pessoal Teve a ideia brilhante De querer expandir mais, né Que foi aí onde A Breckman resolveu Ir pros Estados Unidos Foi, eu acho que O leque maior Que os meninos abriram E, mano Lá vocês também chegaram Com presencial à época Que foi o auge da Breckman Ao meu ver Que foi a mansão dos Estados Unidos Que lá tava uma galera Que nem eu vou saber Falar a formação exata Mas, tipo, mano Tinha muita gente Na mansão Breckman Dos States E lá eu acho que Bubou o YouTube em geral Lá o agulho foi Descomunal E, mano Fica com o trecho aí, então Da mansão Breckman dos Estados Unidos Enfim, rapaziada Aí foi, mano O bagulho Estrondoso, tá ligado? Eu não consegui tirar meu visto Tá ligado? Fiquei muito chateado Quando eu consegui ir Só que, mano Eu tava muito feliz Pela minha equipe Tá ligado? Tava muito feliz Pelo meus amigos O bagulho tava, mano Não me engano O bagulho tava Você é louco, tio Tava brabo demais Tava muito dope E eu acho que todo mundo Conheceu a Breckman nessa época Se você não conhecia antes Você acabou conhecendo Porque, mano O bagulho foi Após isso Após a mansão Né? Por alguns problemas lá e tal Que o pessoal Acabou acompanhando a fase também Não sei de nada Os meninos pegaram e formaram uma nova casa Não era uma mansão Era uma casa grande Era um sobrado Coisa mais linda e tudo Que foi aí a última dos Estados Unidos Que eles pegaram lá nos States Que a formação Cara, eu não me lembro agora Mas eu acho que era Edu Portuga Aruan Paulinho Né? Que chegou Paulinho Christopher É isso E o Chris Brawl Chris Brawl Chief Foi da hora também Acompanhei também essa fase aí É pela internet Igual vocês Mas não presenciei Pelo motivo que eu não tinha visto Não teve nem como visitar os meninos Após isso Veio a pandemia Né? Que vocês Todo mundo já tá ligado E aí Os meninos voltaram Para o Brasil Que foi onde pegaram A mansão Brackman Acho que não sei qual Ponto zero que é Mas enfim Aí vocês também acompanharam Que foi a última agora Falar com os trenches aí Que mano O bagulho foi Surreal também Enfim rapaziada Então mano Basicamente foi esses os trechos Né? Da Brackman As mansões As casas E tudo mais Carros Eu poderia fazer um vídeo Também especificando Cada carro Que cada um teve Eu se não me engano Eu vou lembrar Ainda só Não vou saber Eu dos Estados Unidos Mas pesquisando A gente sabe Dá pra mim gravar Até um vídeo desse Eu acho que cada um ali É muito grato já Por tudo que Tipo passou Né? Tudo que a gente aprendeu Nesse tempo todo Pelo menos eu Falando por mim Eu sou muito grato A tudo Desde o momento Que pô A gente começou Lá atrás 2015 Tá ligado? E nunca É igual Mano Eu Sempre falo Eu sempre sonhei Tá ligado? Só que mano Eu nunca imaginei Ter Por exemplo Esse carro Ou tipo Entrar num apartamento Na Gleba Era muito difícil Entrar numa mansão Daquela Isso é louco Nunca Nunca passou Com a minha cabeça Porque mano Era uma coisa Que era só Pessoas Que tipo Tinham É a grana Mas enfim Foi um aprendizado Gigantesco Pra todo mundo E a pergunta Que não quer calar Que tô cansado De receber Mensagens aí E tal Não sei se o pessoal Se posicionou E tudo mais Eu não morei Na última mansão Tá rapaziada Mas eu tava lá Todos os dias Também tava Com o pessoal Gravando Conversando Enfim A nossa amizade Enfim rapaziada E acabou que A mansão Black Hoje não tem mais Né Triste Mas enfim Rapaziada Tem certas coisas Que não dependem de mim Né mano Então Não tem muito O que a gente fazer Mas mano É isso Foi toda essa trajetória Da Brackman Foi Tá ligado Toda a nossa história Hoje Eu faço parte Da Brackman Assim A nossa vida Ela é muito louca A nossa vida Ela é muito Muito crazy Vocês sabem aí E mano Eu amo O nosso estilo de vida Véi Vão viver hoje Sem se preocupar Com amanhã Vão viver um dia De cada vez Porque velho Tem tanta coisa Que a gente tem que Agradecer o dia de hoje Tá ligado E hoje eu vivo Assim Eu já me preocupei Muito com o dia de amanhã E tudo mais Hoje não mano Eu prefiro viver hoje Depois a gente vai vendo Tipo dia de cada vez Tudo Agradecendo sempre Sonhando sempre E é isso mano Tô feliz Pra caramba Com todo mundo Em si Tá ligado Com todo mundo Que passou pela Brack Que faz parte ainda Enfim Eu sou mano Grato a todo mundo Porque velho Cada um ali Fez história Tá ligado Cada um ali Fez parte De um sonho gigantesco Eu acho que todo mundo ali Também já levou Como aprendizado Várias coisas Aprendeu muita coisa E é isso né mano Tô feliz pra caramba A gente não sabe De amanhã Como vai ser Como eu falei Eu prefiro viver Um dia após o outro Só que mano Ainda estamos firmão aí Brackman 2021 Tem vários projetos Vindo por aí Feliz né mano Sempre Igual eu falei pra vocês Nunca imaginei Por exemplo Estar com uma Mercedes Hoje A gente conseguiu realizar Outro sonho Esses dias Que foi essa vez O surf Tá ligado Sonho de moleque Já tive uma cross Que mano Era meu sonho 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 E aí a gente tem que continuar Sempre sonhando Tá ligado Sempre pensando Que a gente consegue Conquistar outras coisas E ir pra cima Sempre Nunca deixar nada Abalar você Nunca desmotivar E bar Seguir firme Até o final E mano É isso que eu Minha visão pra vocês Que eu passo Tá ligado Vamos sempre sonhar Vamos sempre acreditar Vamos pra cima Tá ligado Outra coisa Que eu também Esqueci de falar É meus pais Conseguiu pegar Uma casa própria E aí foi onde Investi no meu quarto Fiz o quarto Do jeito que eu sempre sonhei Mano Eu tô muito feliz Tô muito realizado Hoje Tá ligado Eu queria agradecer Todo mundo A vocês Que fazem parte Valeu rapaz Valeu rapaz É nóis Lembrando Voltando a sair vídeos Todos os dias Aqui no canal Então não perde Nada Logo mais tem novidade Também aí E aí E aí Tchau 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 Tchau